Fala galera, aqui é o Ruivo, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de My Hero Academia, The Strongest Hero, isso mesmo, mais um vídeo do nosso amado joguinho Bom galera, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o personagem que retornou, ok, que foi o Aizawa, beleza galera, eu realmente esperava que nós tivéssemos o lançamento de um novo personagem hoje Porém ontem, acho que foi de meia noite, eles soltaram no Twitter avisando que seria o retorno do Aizawa, ele vai ficar apenas por uma semana, então semana que vem ele já vai sair Também quero comentar um pouco de teorias sobre qual deve ser o próximo personagem e também falar um pouco sobre os personagens do filme que estão para chegar, ok Então galera, não esquece de deixar o like para fortalecer aí o vídeo e também se inscrever, caso você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para dar aquela força para a gente Estamos trazendo vídeos com mais frequência de Boku no Hero agora Bom pessoal, e nesta última atualização, na última manutenção que chegou, chegou também esse novo login, no qual é um login de duas semanas, beleza? E tem essa frase aí que é uma frase meio que voltada para o Halloween, travessuras e tudo mais Então eu acredito que isso aqui deve ser mais voltado para o próximo personagem que seria o Shigaraki, ok? Eu acho que é o retorno do Shigaraki, o próximo personagem, se não for ele, deve ser a Toga ou o Alpharone Um desses dois é o meu chute porque como está voltado nessa vibe de Halloween, esse negócio de travessuras Eu acredito que seja um vilão, mas o mais provável é o Shigaraki Por que o Shigaraki? Bom, o Ezawa vai ficar uma semana, ok? E vai sair, e na próxima semana chega mais um personagem que provavelmente vai ficar só por uma semana também Então eu acho que não seria tão legal eles trazerem um novo personagem para ficar apenas uma semana Então seria interessante eles trazerem o retorno do Shigaraki, apesar de não gostar tanto assim de retorno de personagens Mas eu prefiro que venham personagens novos, sempre tendo uma linha temporal, né? Tipo, vem um novo, aí retorna um, vem um novo, retorna um, porque dá tempo de você estar juntando suas Hero Coins Se ficar sempre voltando os mesmos personagens vai ficar chato, mas isso é legal, é muito bom para quem não pegou os personagens ainda Então tem sempre seus pontos positivos e pontos negativos O que eu acho mais negativo de tudo isso é que dentro desse meio tempo não está vindo eventos para o jogo A gente já passou duas semanas sem evento, desde que chegou o Stein aí Aí o Stein saiu, agora chegou o Ezawa e não tem nenhum evento novo, beleza pessoal? Então isso é muito chato, isso é o que eu acho que é o mais pesado dessa parada de você trazer um personagem de volta a um retorno Que o retorno é legal, o retorno é bom para quem já tem o personagem, porque você pode tentar pegar ele no SS Você pode não ter as cartas X dele e tentar pegar Você pode pular o personagem e juntar Hero Coins durante aquele período E para quem não tem, principalmente, você pode estar conseguindo summonar aquele personagem Como eu não tinha o Stein, vocês viram o vídeo de summon do Stein, eu consegui pegar ele Então o retorno do personagem não é ruim Retornar personagem eu não acho uma coisa ruim, ok? O que eu acho ruim é ficar o jogo parado sem eventos Eu espero que os eventos aí da campanha do Horde Hero Mission sejam realmente eventos muito bons Então era sobre isso também que eu queria falar aqui, ok? Também vou falar um pouco sobre o Ezawa, sobre o Banner, se vale a pena ou não Então a gente vai ter esse login que a gente vai ganhar alguns tickets padrões, ok? Vai ganhar um ticketzinho de evento, deixa eu ver se tem mais algum por aqui É, vamos ganhar três tickets de evento, ok? Alguns tickets padrões, tiros de carta padrões E também vamos ganhar mil Hero Coins, beleza galera? Então vamos ganhar mil Hero Coins, bacana, vamos ganhar alguns tiros Mas o mais importante de tudo isso aqui, galera, é que praticamente revelou Como os próximos personagens vão vir aí Não vai ser skins como eu falei no último vídeo, como eu pensei que seriam skins Mas sim, provavelmente vão ser personagens, ok? A gente só não sabe ainda como vão vir, ok? Mas por esse tipo de ticket diferenciado aqui É um ticket que indica que a gente vai estar summonando para conseguir esses personagens Eu espero, espero muito que eles não lancem os três em um único Banner Se for para lançar, lance dois no Banner, bote um no passe Eu queria muito que fosse assim Eu queria que fosse realmente assim Eles colocassem um no Banner, vamos supor Coloca o Todoroki no Banner Coloca o Midoriya no passe, por exemplo E coloca o Bakugou para ser desbloqueado como foi o Aizawa Fazendo missões durante um mês Ou alguma coisa do tipo Eu acho que assim seria muito mais interessante Do que jogar os três personagens lá para você conseguir apenas nos sumos Porque muita gente não vai ter Hirokoin para puxar os personagens, ok? E se eles colocarem os três no mesmo Banner Eu acho que vai ser bem ruim Porque vamos supor Eu quero muito o Midoriya Os outros dois Se eu pegasse, beleza Mas eu quero o Midoriya principalmente Então eu puxar no Banner em qual eu não vou ter a garantia de pegar o Midoriya Pode vir no garantido ou o Todoroki ou o Bakugou Eu acho que não seria tão interessante Se eles forem colocar os três no Banner Eu espero que sejam três Banners diferentes Para você escolher qual você vai puxar, ok? Mas eu queria muito que fosse assim Um no Banner, um no passe E um com evento Eu acho que seria muito mais interessante Porque eles só trazer personagens para você sumonar, galera É chato Tem que trazer eventos que puxem os jogadores Para fazer com que eles fiquem fixos continuando jogando E você dar um personagem em um evento Como foi o evento do Aizawa, por exemplo Eu não estou só citando Não estou dizendo que vai ser isso Seria muito interessante Eu acho que poderia trazer bastante players para o jogo, ok? Então fica aí Essa informação de que os novos personagens Devem vir sim como personagens E não como skins Como a gente esperava, beleza? Então não esqueçam de logar todos os dias Para estar coletando todas essas recompensas, ok? Que são recompensas muito boas Quando você junta tudo no geral São recompensas excelentes Então não deixem passar Nenhuma dessas recompensas de login, ok? Bom, galera E sobre o Banner do Aizawa Ruivo, acho que compensa Sumonar o Aizawa Bom, galera O Aizawa é um dos melhores personagens do jogo, ok? Eu acho que ele fica assim Atrás do Stein Que é muito forte Do Endeavor E do All Might Que são muito poderosos Mas ele é um personagem Que se você tiver ele na sua conta Ele vai agregar bastante É um personagem muito bom Então Caso vocês não queiram Nenhum dos personagens do filme Acredito que compensa Estar puxando ele, ok? Até porque eu acredito Que o próximo personagem É o Shigaraki O Shigaraki é bem meme Assim, no quesito de De personagem Eu acho ele legal Na arena PVP Mas de resto Eu não acho ele um personagem Tão forte assim A não ser que você Seja fã do Shigaraki Se você for fã do Shigaraki Pule o Aizawa Puxa o Shigaraki Ou Principalmente, galera Eu aconselho que vocês juntem Para sumonar os personagens do filme Por quê, Ruivo? Porque para quem joga O One Piece Bounty Rush E acompanha a gente aqui Vocês viram que Os personagens do filme de Stampede Que vieram no One Piece Bounty Rush São personagens exclusivos Do evento do filme Então, World Hero Mission É um filme Que vai vir de Goku no Hero Uma parceria com o jogo Então pode ser que esses personagens Venham agora para a gente E depois a gente não consiga mais eles Então Você juntar Hero Cones Para personagens exclusivos Eu acho que é bem mais interessante Do que pegar Personagens que vão ficar Voltando toda hora Eu não estou dizendo Que os personagens do filme Vão ser exclusivos Pode ser que sejam Pode Mas pode ser que eles venham Depois, futuramente Eles voltem Eu acho que vão ser exclusivos Acho que sim Acho que vão ser personagens Para você conseguir Summonar durante esse evento E ganhar no evento algum Eu acredito que eles vão dar Algum personagem no evento Para a gente Eu acredito que vai ser dessa forma Então Se eu fosse vocês Eu juntaria para esses personagens Do evento Até porque Se fosse o All Might O Endeavor Ou o Stein Eu aconselharia que vocês Summonassem Porque eu sei que eles são Os top tier Os top 3 do jogo Beleza? O Aizal é forte É sim muito forte Agora se você joga PVP O PVP manual O Aizal é um dos melhores Ok galera Então Se vocês querem um personagem Foda para o PVP manual Vocês podem estar coletando Summonando No caso no Aizal Outro ponto é que o Aizal Eu acredito que muitos de vocês Podem ter Porque tem as missões Do começo do jogo Para conseguir ele São missões difíceis São Mas dá para conseguir ele por lá Beleza? Então meu conselho Com relação a esse banner É esse Se vocês forem puxar o Aizal Muito boa sorte Eu estou esperando demais O meu Midori Com o chicote preto Para estar regaçando Todo mundo com ele Beleza? Uma coisa que eu queria estar falando Para vocês É que saiu essa imagem Eu vi rodando Por alguns grupos de Whatsapp Ela foi postada no Reddit Vi em canais do Youtube Porém galera Essa imagem aí Não passa de uma imagem fake Beleza? Eu sei que é fácil de perceber Mas algumas pessoas Podem cair sim Nesse tipo de imagem fake Eu dei uma olhada E essas imagens Que eles colocaram Como os personagens As dos personagens Do trio Que é o Todoroki O Bakugo E o Midori São do jogo Do outro jogozinho De mobile Do My Hero que tem Que eu até catei Algumas dessas imagens Para estar usando em thumb Entre outras coisas São essas imagens Ok? E as imagens Dos outros personagens Que são vilões do filme São PNGs normais Que você colocar no Google Você vai encontrar Esses PNGs Que eles utilizaram Então Uma montagem que eu achei Que ficou até bem feita Ficou bem bonito aí Mas é uma fake É uma imagem fake Eles levaram o ponto De que a gente vai ter Esses três personagens Eles já anunciaram Que vai ter os três Com relação aos vilões Como eu falei No outro vídeo Que eu trouxe Sobre essa atualização Da parceria Da collab Do jogo com o filme São personagens Que na matéria Do Funimation Lá no post Que eles fizeram Eles disseram Que os três iriam Ser personagens jogáveis Porém eu acredito Que sejam personagens Para a gente enfrentar Em missões Do evento Que vai chegar Que provavelmente vai chegar Eles falaram Que ia chegar evento Eles sempre falam Que vai chegar evento Nunca chega Mas deve sim chegar O evento aí Do filme Beleza Então deve ter Esses personagens Os vilões Para a gente estar Enfrentando Eu acho que vai ser Bem bacana Então só para alertar Vocês aí Para os mais avisados Que essa imagem É uma imagem fake Beleza Bom galera Acho que no geral É isso Também chegou Esse eventozinho aqui Que é um evento Para você estar Acertando nos alvos Ok Nada tão elaborado É evento simples Para você estar fazendo Algumas Coletando algumas recompensas Simples Que eu vou estar Fazendo aqui com vocês É bem simples É só ir atirando Aqui A gente vai ganhar Umas hero coinzinhas Pouca coisa Quando terminar E no final Também ganha Quando o evento Vai embora Se eu não me engano A gente também ganha Mais umas recompensas Então É um evento Que tipo Esses eventos aqui Galera Que eles trazem Eu não acho Vantajoso Porque é Uns minigamezinhos Bem besta Eu prefiro eventos O qual eu possa Gastar estamina Que nem alguns Que já teve Gasto estamina Com essa estamina Que eu gastei Eu consigo Recursos no evento Que eu posso trocar Numa loja Esses são os eventos Que me agradam Dentro do jogo São eventos muito bons O qual você consegue Recompensas bem interessantes E você também Se diverte jogando Você tem onde Torrar sua estamina A não ser no fato De você torrar em chips Ou em comida Para upar seus personagens Beleza Então isso é o que eu acho O principal Assim de monótono No jogo É você não ter eventos Para fazer Porque isso aqui Eu nem considero evento Galera Eu só considero Isso aqui Um minigamezinho Aqui Você termina Aí você vai E ganha isso aqui Todos os dias Beleza E se você fizer Ficar numa pontuação Muito boa Você no final Você ganha mais Umas hero coinzinhas Quando o evento termina Ok É um evento Que é legalzinho Pela recompensa Mas a recompensa Nem é tanta Mas como também Não cansa para jogar Não tem nada Especial para você fazer Você pode estar fazendo ele Para coletar as recompensas Beleza Então galera Agora no geral É isso aí Eu aconselho Que vocês juntem Suas hero coins Aí vão ser Provavelmente Duas semanas De farm Ok Eu estou com 36 mil hero coins Vamos ver com quanto Eu vou estar Assim que os personagens Do filme chegar Eu espero estar Com umas 40 43 mil moedas Para poder garantir Um personagem aí Top Beleza Ruivo Como você tem tanta moeda Estou juntando galera Eu não sou o cara Que fica gastando dinheiro No jogo Ok Já gastei sim Já comprei Comprei isso aqui Deixa eu achar aqui Comprei isso aqui Para ganhar umas hero coins E ganhar uns passes Mas só comprei Esse recurso aqui Beleza Já pensei em comprar outros Mas por enquanto Eu não vou estar comprando Vocês podem ver aqui Que as paradas Não está Não está comprado Esse negocinho aqui Beleza Então só comprei Aquela paradinha Acredito que dá Para jogar sem gastar No jogo Gastando no jogo Fica mais fácil De você conseguir Algumas coisas Outras não Outras nem você Gastando você vai conseguir Mas é É isso aí galera Espero que vocês Consigam juntar Suas hero coins Não está tendo Tanto evento assim Para vocês conseguirem Mais hero coins Essas hero coins Aqui eu também consegui Porque teve alguns eventos Muito bons No mês passado Que deram hero coins Para caramba Principalmente aquele Eventozinho do tabuleiro Eu farmei Muita hero coin ali Espero que venham Mais eventos Como aquele para o jogo Que eu acho Que é o que o jogo Precisa Para estar melhorando Cada vez mais Beleza pessoal Então galera No geral é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tamo aí para mais Vídeo de Boku no Hero E logo logo Vamos estar para mais Então no geral é isso Espero que tenham gostado Valeu Falou Vídeo de Boku no Hero Vídeo de Boku no Hero Sous-titra Vídeo de Boku no Hero E aí